E aí Nossa senhora caralho Caralho Ave Maria Acabou com o carro aqui na frente Ufa Meu Deus Nossa Estourou o carro todinho Puta que pariu Fala Os carros estavam correndo Nossa Mãe do céu Mãe do céu Caralho Os caras estão na contramão Meu pai do céu Olha Nossa Nossa Tá que mexe não Mano Tu viu Como é que estava o outro carro ali Vai ver lá Acabou Tchau Tchau